A porta não era uma porta, era uma grade de proteção. Parecia mais um menino na prisão. Ai que dó, um menino só, só, de verdade, dói o coração. Esse é um pequeno trecho de um dos vários poemas desse homem, de muita história de vida. O meu pai largou a gente passando fome e eu tive que catar lata na rua. E eu com 12 anos de idade, eu tinha uma visão. Eu pensei assim, como é que eu vou vencer na vida? Se as pessoas adultas, inteligentes, não vão me ensinar. Eu perdi a confiança no ser adulto. Aí eu falei, eu já sei o que eu vou fazer, eu vou ler. Nelson é economista, escritor, poeta. Hoje expõe suas obras no primeiro sarau Sabor da Arte. O local fica na histórica Santana de Parnaíba, a 40 quilômetros de São Paulo. Aqui o artesanato parnaibano é incentivado pela Secretaria de Cultura e Turismo e recebe auxílio da Regional Osasco do Sebrae São Paulo. Tem peças de todos os tipos, né? Tem peças que são feitas com telhas. É um artesanato muito rico. E essa era a proposta do grupo, né? Realmente inovar. Buscar trazer para o artesanato essa inovação. Porque o turista, quando vem aqui em Santana, ele quer levar uma lembrança daqui, ele quer levar uma peça feita aqui, ele quer levar alguma coisa que retrate um pouco da história da cidade. Então isso foi interessante porque eles começaram a enxergar oportunidades de criar coisas diferentes. E isso vem fomentando também o artesanato e, consequentemente, o turismo na cidade também. A casa é uma delícia. Reformulada desde setembro do ano passado para atender o turista. E o projeto do Sebrae que veio foi de grande importância. Que orientou eles, toda a questão de como formatar, que são os preços, os produtos, a questão do cliente, como montar um evento. Que é esse que a gente está participando hoje aqui. É de super importância, muito importante mesmo, essa questão dessa parceria que o Sebrae está fazendo com a Secretaria de Cultura aqui de Santana e de Parnaíba. Sempre gostei. Trabalho os manuais, pintura, arte. Faço semijóia, mexo com pedra, pedraria. E sempre fiz, vendi para amigos e tal, mas era uma coisa menor. Aí eu comecei a fazer o curso no Sebrae. Já na primeira aula eu fiquei incentivada e as pessoas estão gostando do meu trabalho. Trabalhos que dão gosto de ver. Até encomendas tem. Eu trabalhava com telha já há um tempo atrás. Faço aulas ainda e sou aluna ainda. Mas quando eu vim para Santana, a secretária pediu que eu fizesse coisas de Santana. Os casarões, as igrejas, os monumentos. E essa ali, essa que vocês estão vendo da igreja, é uma encomenda. Essa senhora casou nessa igreja e queria que eu fizesse ela na porta e o noivinho. E aí eu fiz e vou entregar amanhã. É um ambiente muito propício para o estabelecimento de diversas artes. E aí eu fiz e vou entregar amanhã. Tchau, tchau.